Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. E hoje a Pandora está aqui fazendo o que? Apresentando para vocês, é o cartãozinho do Saia de Saia, né Pandora? Olha lá, aqui gente, olha que coisa mais linda, olha, ela falou comprem que vocês vão amar, né Pandora? Gente, hoje eu vim aqui com recebidos lá do Saia de Saia e desta vez as minhas escolhas foram esses dois tecidos, tá? Eu sei que vocês vão reclamar que é malha, gente, vocês não gostam de costurar malha e não tem coisa melhor na vida do que costurar malha. Eu sei que muita gente fala, ai Josi eu não gosto porque eu não tenho overlock, mas gente, não precisa de overlock para costurar malha, tá? Você pode costurar aí na sua máquina doméstica com agulha correta no ponto zigue-zague que dá tranquilo, tá gente? Então não precisa de overlock, desculpa, mas eu prometo que as minhas próximas escolhas vão ser tecidos planos, tá? Ela quer o cartãozinho do Saia de Saia. Ela quer porque quer o cartão. E as próximas escolhas minhas eu prometo que eu trago para vocês tecido plano, tá? Mas outra coisa, gente, eu vou falar aqui para vocês da loja do Saia de Saia, vou falar aqui dos projetos, mas antes, gente, de começar a falar aqui, eu queria falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que me questionam muito, não só me questionam como também me perguntam, né? Me perguntam ou não, me sugerem algumas sugestões de peças e eu acabo não trazendo e tal. Gente, eu queria falar assim, para explicar o seguinte para vocês, tá? Deixa eu tirar o gato daqui, senão antes de eu fazer a roupa já vai estar cheio de fio puxado. Fazem aí, sei lá, quanto tempo que eu estou no YouTube, gente, seis, sete anos que eu estou no YouTube. Tinha época que eu postava três vídeos por semana de peça, tá? Então, tudo que vocês imaginarem, assim, de peças, tem no canal, tá? Então, você vai entrar, pode ser que não tenha idêntico ao que você quer, mas tem parecido e dá para você modificar. E eu tenho molde, tá? Eu disponibilizo molde em todos os projetos que eu faço, do 36 ao 56. Então, é só você imprimir e fazer uma alteração ou outra. Por isso que, às vezes, eu acabo não trazendo todos os projetos que vocês me pedem, tá? Outra coisa também, o motivo, tem muitas... Gente, vocês imaginam a quantidade de peças que eu acumulo fazendo? É um absurdo, tá? É um absurdo. Por isso que até eu fazia, tipo, um bazar aí todo final do ano, vendendo super baratinho as peças, porque eu acabo que eu não uso, né, gente? Eu não uso mesmo, eu não dou conta de usar. É muita roupa. Então, o que que acontece? Não adianta vocês pedirem para mim, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Sei lá, vocês me pedem para mim fazer uma blusa com aquele decote aberto até o umbigo, né? Gente, eu acabo não fazendo por quê? Porque eu sei que, para mim, eu não vou usar. Não é o meu público, então eu penso muito nisso, sabe? Eu pego peças que eu sei que é... Não para todo público, né? Porque não é todo mundo... Não vou agradar todo mundo sempre. Mas eu sempre procuro trazer peças que vão agradar pelo menos a maioria das pessoas, tá? Então, por isso que às vezes vocês me pedem algo muito diferente. Às vezes eu até gosto, mas eu acabo não fazendo porque eu sei que não vai agradar, entendeu? Então, não adianta eu pôr um vídeo no canal que eu vou ter todo o trabalho de fazer, né? Porque dá trabalho, dá trabalho de costurar, dá trabalho para editar, dá inúmero... Pish, Maria, né? Só quem mexe com isso sabe, certo? E outra coisa, gente, o YouTube não está entregando os vídeos. Isso desanima demais. Muitas meninas que eram inscritas no canal me mandam mensagem falando Jô, você não posta mais vídeo? Gente, eu estou postando vídeo. Só que o YouTube não está entregando mais meus vídeos. Ele está... Não sei o que acontece, que desinscreve as pessoas, tá? Eu já fiz um teste, eu criei um canal e me inscrevi no meu canal. E quando você fica muito tempo sem entrar no canal, sem dar, tipo, gostei no vídeo, você vai entrar de novo, você não está mais inscrito no canal. Então, a pessoa não fica nem sabendo que eu postei vídeo. E é por isso, gente, por isso que vai desanimando e tals, tá? Mas eu vou continuar sim postando os vídeos aqui para vocês. Sempre, toda semana, estarei aqui. Lógico que acontecem alguns imprevistos na vida da gente, né? Então, chega de falar. Só queria explicar esses pontos, tá? Que eu achei melhor explicar nesse vídeo. Porque num vídeo de costura é um vídeo mais dinâmico, né? Então, acaba que a gente não bate tanto esse papo. Por isso que eu quis falar isso aqui nesse vídeo, tá? Bom, então, as minhas escolhas foram esses dois tecidos e eu escolhi também um aviamento. Agora, vamos falar da loja, tá? Bom, quem me acompanha já conhece o Saia de Saia, eu tenho certeza. Porque, né, já é parceiro nosso aqui faz muito tempo. E eles têm loja física, tem duas lojas. Uma fica em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. A loja de Americana não tem mais, tá, gente? Muita gente fala, ah, e a loja de Americana? Não tem mais, que é a loja que eu tenho até vídeo, que eu já fui lá, tudo. Mas não tem mais a loja de Americana. É só em Sorocaba e Monte Alto, as lojas físicas. Outra coisa, eles não trabalham somente com tecidos e aviamentos. Eles trabalham com peças prontas. Agora, tem algumas coisas de casa. Se você entrar no site, vocês vão ver. Eu vi até com o dia que eu tava procurando tecido, eu vi que tinha um bule, eu vi que tinha coisas de mesa posta. Então, tem umas coisas mais voltadas pra casa, tá? E também peças prontas, sapatos. Então, tem um pouco de tudo na loja. É, lógico que nas lojas físicas, se você puder ir, você vai... tem muito mais opção do que no site. Como eu já fui numa loja do Saia de Saia, eu sei que tem muito mais opção do que no site, tá? Mas vamos supor, você quer um tecido, sei lá, que você viu um vestido tal e você quer um tecido daquele. Você entrou no site e não tem, gente, pega, me manda... me manda não, né, gente? Porque vocês me mandam mesmo, né? E não é pra mim, não. Vocês entram em contato com as meninas pelo WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp da Rô, tá? Passando aqui na tela pra vocês. É só chamar ela, pergunta, tira as dúvidas aí, fala que é da Alfinetadas da Moda, que ela vai atender vocês aí. Ela é super gente boa. E o WhatsApp da Rô é o 015-99-19-65046, tá certo? É esse que tá passando aí na tela. Mas também tem esses outros WhatsApps aqui e dá pra comprar pelo site, dá pra comprar na loja física, fica a seu critério. Toda semana tem novidade lá no Saia de Saia. Mesmo aí com essa pandemia, eles sempre estão com novidade. Olha aqui, ó, difícil, hein? Se vocês olharem lojas de tecido, vocês vão ver que com essa pandemia aí não tá fácil, muita novidade não. Mas eles sempre têm bastante novidades lá. Sempre fico na dúvida do que pegar e sempre acabo pegando malha, né, gente? Vocês vão me matar. Mas já tenho projetos específicos pra fazer com esses dois e eu acho que vocês vão gostar. Às vezes a gente acaba aí mudando aí no meio do caminho, né? Mas vamos que vamos que... Eu acho que vai sair aqui o que eu planejo. Então, gente, eu peguei essas duas malhas. Vamos começar por essa daqui. Essa daqui, gente, olha... Essa daqui é uma malha de bandagem. Só que ela é uma bandagem premium acetinada. Ela tem um leve brilho, tá? Ela não é brilhosa, não. Dá pra usar tranquilo. Ela tem... Ela é grossa. Ela é bem encorpadona, tá? Ela tem elastano. E essa daqui, gente, o que eu queria fazer com essa malha? Eu queria... Eu queria... Eu estava pensando em fazer um vestido tubinho de manga comprida midi, tá? Meio básico, mas não vai ficar básico porque o tecido não é básico, né? Então, eu acho que vai ficar super legal pra usar agora no frio com bota. Acho que vai ficar legal. Não só com bota, dá pra você usar com tênis, sabe? Que tá usando bastante. Então, eu pensei em fazer um vestido assim. Só que, pras meninas que não sabem, tem medo aí de cortar molde, de fazer molde, que não gostam de molde, pensei em fazer sem molde. Explicar de um jeito aí pra vocês, bem simples, sem molde, tá? Não é uma peça que eu uso tanto. Vou confessar aqui pra vocês que não é uma peça que eu uso ainda mais no frio vestido. Com certeza, eu não vou usar, tá, gente? Mas, eu tô recebendo bastante pedidos de vestido básico, tubinho, pro frio. Porque sempre os vestidos que eu faço tem uma frescurinha ou outra, geralmente ele é ombro a ombro, então vocês estão me pedindo um vestido básico, tá? E eu realmente tava procurando no canal, eu não achei nada do tipo no meu canal mesmo, né? Eu tava procurando, realmente eu vi que tá em falta. Então, eu pensei em fazer, porque a partir deste vestido vocês podem até fazer outras peças depois, blusa, e não vai precisar de molde. Só que, pra fazer sem molde tem que ser malha. Vocês não me vão fazer um vestido tubinho sem molde em tecido plano que vai ficar uma inhaca, gente? Não dá certo. A não ser que ele seja bem solto, aí tudo bem, largão desses que tá usando agora, aí tudo bem que não tem problema, mas se for justo, não me façam isso que vocês vão estragar tecido, tá? Peças que a gente faz sem modelagem é só malha e não é nem o certo, tá? O certo é mesmo na malha fazer o molde, mas dá pra fazer, fica bom, então pensei em fazer isso. Este tecido aqui, ele é muito lindo. Se fosse, vamos supor, se fosse pra mim escolher uma peça, pra mim, eu faria uma calça com um conjuntinho, porque eu uso muito. agora no frio, gente, pensa, pensa, é o que eu mais uso, é conjuntinho que eu faço de calça, de moletom, essas calças assim de malha com a blusa, é o que eu mais uso, então com certeza eu faria uma calça, né? Mas como vocês me pedem, né? Então, isso é, e eu vi que é uma coisa que realmente não tem no canal, então vou fazer, assim vocês conseguem até adaptar se precisar, tá certo? Então, com este daqui, então com esta malha, eu vou fazer um vestido tubinho manga longa midi, lembrando que comprimentos você pode alterar, tá? Eu que vou fazer midi porque eu não uso curto. Para vocês adquirirem estes tecidos, eu vou deixar aqui embaixo no link, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link dos tecidos, é só você clicar que direciona vocês direto para comprar. Este daqui tem outras cores, eu escolhi esse tom de azul, vocês conseguem ver? Que é um azul, tá? Como a gente acende muita luz para gravar vídeo, acaba estourando um pouco a cor, mas ele é um azul, um azul meio jeans, assim, ele é bem bonito. E este daqui, que é uma malha montaria, e eu estou, assim, simplesmente chocada com, gente, a grossura dessa malha, o que é isso? Sério, é muito grossa essa malha, é muito grossa mesmo. Eu confesso que eu pensei, a princípio eu falei assim, nossa, acho que eu vou fazer o vestido tubinho com esse daqui, porque é uma malha bem encorpada, ia ficar bem legal, sabe? Mas, gente, ela é muito encorpada, é uma malha montaria, tá vendo? Eu acredito que seja inspiração numa marca famosa, que eu não vou ficar falando de marcas aqui, mas eu acho que é inspiração de uma marca, porque parece muito, mas não vamos falar de marcas, mas, né, entendedores entenderão, eu acredito que seja inspiração. E aí, pra usar junto com essa, eu peguei um aviamento, o aviamento, olha, eu peguei esse aviamento aqui, ó, tá vendo? Ele é de veludinho, vocês estão conseguindo ver? Tá focando, minha gente? Aí, focou, né, tá vendo? Ele é de veludo, e eu peguei pra fazer, pra dar um tchan, né, porque o tecido já é pouco, né, chama pouca atenção, né? E eu peguei pra pôr um tchan, só que eu confesso pra vocês que eu achava que ele fosse um pouco mais largo, tá? Isso aqui chama galão, tem vários tipos, tem com pérola, tem vários, gente, vários, e no site ainda tem pouca opção. Se vocês quiserem algum tipo de galão diferente, pede pra Rô tirar uma foto lá da parte de galão que ela manda pra vocês, meu, vocês ficam chocadas com a quantidade que tem, tem muita opção. E esse daqui eu confesso que eu acabei esquecendo de perguntar pras meninas, porque foi pelo WhatsApp que eu escolhi, tá? Então, eu esqueci de perguntar a largura dele, eu achei ele um pouco fino pra fazer o que eu queria, mas eu acho que mesmo assim eu vou dar um jeitinho aqui de colocar nele. Essa malha montaria, gente, eu queria fazer o quê? Vou deixar a inspiração aí de um conjuntinho passando na tela pra vocês, pra vocês entenderem o que eu queria fazer. Só que, lógico, que não vai ficar bicolor aí, né? Porque aí eles estão trabalhando com a mesma malha em várias cores e aí eles fazem esses recortes. Então, o meu não teria recorte, mas algo do tipo e usando este galão pra dar aquele tchan a mais. O que que vocês acham? Me digam aí, ia ficar lindo. Aí eu já penso, né? Nossa, com sapato de salto ia ficar maravilhoso. Com tênis ia ficar maravilhoso. Com sandália é maravilhoso. Então, é. Outra coisa que eu também pensei em fazer, um conjunto, esse aqui eu queria fazer um conjunto com uma bomber, mas eu já tenho vídeo de, acho que eu tenho três, já tenho acho que três ou quatro modelos de bomber aqui no canal. Então, é muita coisa, entendeu? Jaquetinha também já tenho. Por isso que eu fico meia perdida, sabe, gente? Por isso. Então, eu pensei em fazer o quê? Um conjunto, a calça, mesmo sendo de de malha, eu prefiro fazer com molde, tá? Porque a calça, se você não fizer ela com molde no fio, ela vira a barra, a perna, ela entorta, né? Então, eu prefiro sempre fazer calça com molde. Mas a blusa, eu posso fazer ela sem molde também, que eu sei que vocês gostam de peças sem molde, né? Então, pensei em fazer algo do tipo, sem molde. Assim, vocês não vão gastar aí papel pra imprimir, não tenha preocupação, é só você pegar uma peça sua e eu ensino a fazer com ela, tá bom? Me falem aí o que vocês acham. Bom, gente, as minhas escolhas foram essa. Pra vocês fazerem as mesmas peças que eu vou fazer, não precisa ser necessariamente a mesma estampa, tal, mais assim, o mesmo tecido, mas tem que ser malha, tá? Então, vamos supor, de preferência, na mesma, vamos supor, essa aqui é grossa, é uma malha montaria bem encorpada. Então, pra ficar com o mesmo caimento que fica nas peças aí que vocês veem no vídeo, sejam parecidos, tá? Tipo, mais encorpado, mais leve, pra que as peças fiquem parecidas, porque senão depois vocês reclamam que não fica igual, né, gente? Mas não adianta nada eu fazer uma, você pegar, eu faço, já expliquei isso aqui pra vocês, eu vou fazer o conjunto com essa malha montaria que é super encorpada, aí vocês vão lá e pegam uma malha fria dessas bem molinha, não vai ficar com o mesmo caimento. Vai dar certo? Vai dar certo, porque é malha, mas não vai ficar com o mesmo caimento. e às vezes a mesma peça que eu faço com este tecido e você usa um tecido desse, uma malha bem dessas inferior, fica com cara de pijama e essa daqui eu posso sair eu de verdade. Esse conjunto aí que eu tô passando na tela de novo pra vocês aí com salto alto, eu com certeza iria numa festa se eu fosse convidada de, sei lá, um casamento de dia, eu usaria. É o meu estilo, entendeu? Agora, imagina você fazer isso daí com uma malha fria dessas bem fininha. Gente, vai parecer que você tá de pijama, então, tem muito isso, sabe? Caimento de tecido é muito importante. Então, na hora de comprar, eu acho legal mostrar aqui no vídeo pra vocês justamente por isso, tá vendo? Porque vocês conseguem ver, não é só foto, porque a foto é uma coisa chapada. O vídeo vocês conseguem ver. Olha, gente, não sei se dá pra ver a espessura, meu, é muito, é bem encorpado, é bem encorpado mesmo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem do saia de saia, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão tal, sobre os tecidos, o que fazer, também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você quiser me mandar foto de inspiração de alguma peça, pode mandar aí no meu e-mail, né, que não dá pra deixar aqui embaixo, então, me manda no meu e-mail, tá certo? E foram esses aí os meus recebidos lá do saia de saia que eu amei, tá? Foi eu que escolhi os dois e eu prometo pra vocês que da próxima vez será tecido plano. Já tô com uma ideia aqui na cabeça de uma peça pra fazer com tecido plano. Se bem que, gente, eu tô aqui, viu, ó? Tá aqui, ó. Tô costurando. Vou terminar, vou ver se eu termino. Esse daqui, apesar dele ter um pouco de elastano, é tecido plano, tá? E também é lá do saia de saia. Vou ver se eu termino pra gente postar isso daqui com aquele corset que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui pra quem não viu. Com esse corset que esse tecido aqui eu nem sei se tem ainda lá no saia de saia, mas também é lá do saia de saia, tá? Que, na verdade, foi retalho, gente. É uma calça que estragou. As meninas lá do meu grupo de WhatsApp sabem, né, a história. E aí eu acabei fazendo esse corset pra usar junto com esse daqui, né? Bye, Juliette, né? Só que eu tenho que terminar esse... O corset que é o mais difícil. Não é difícil não, tá, gente? É fácil, viu? Parece difícil, mas é nada. É trabalhoso, é diferente. Vou ver se eu posto isso daqui ainda pra vocês. Não sei se eu vou conseguir postar essa semana, mas beleza. Vamos que vamos. qualquer coisa é só deixar aqui embaixo nos comentários e eu espero vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau.